Gente, a gente está aqui agora no Fórum E-Commerce Brasil 2017. Ao meu lado está o Maurício. Ele é gerente de operações da Cirilo Cabos. E ele está, inclusive, fazendo a mentoria para quem tem dúvidas aqui no nosso espaço do E-Commerce Brasil. Maurício, muito obrigada pela entrevista. E eu queria saber, o que as pessoas estão tendo mais dúvida na mentoria? A operação em geral. Então o pessoal vem procurando muito informação a respeito de métricas do E-Commerce. Então, qual é o KPI mais importante do E-Commerce? Eu acho que é a grande dúvida do pessoal. O pessoal pensa muito em ROI, pensa muito em taxa de conversão. E eu sempre falo a mesma coisa. Pessoal, vamos primeiro se preocupar com comprar e vender. Compra bem e vende bem. Não se preocupa tanto com plataforma, não se preocupa tanto com ERP. Isso tudo é um conjunto de coisas que faz com que você venda mais e você tenha uma credibilidade melhor no mercado. As mentorias que eu dei hoje, o pessoal tinha muita dúvida a respeito de plataforma. Qual é a melhor plataforma para usar? É a Vitex, é a Loja Integrada? É a X-Tech, é a Jet? Falei, olha, depende muito do que você está vendendo. Depende muito do teu nicho de mercado. Só que você tem que entender que não é só a publicidade da plataforma. Você tem que entender que tem um custo, tem um custo muito importante em relação a isso. Qual é a plataforma que vai te deixar aberto para mexer no layout, para você poder ter uma facilidade para vender mais? Qual é a plataforma que vai te integrar com o maior número de meios de pagamento? Qual é a plataforma que vai te integrar com o ERP? Então, tem essa preocupação. E eu sempre digo, não adianta você colocar uma loja para vender na garagem da sua casa e vender só para quem está passando ali. Não adianta. Tem que fazer Google, tem que fazer SEO para vocês aparecerem no orgânico. Tem que fazer link patrocinado. O pessoal tem que realmente conhecer a loja de vocês, enxergar onde é que vocês estão, ver produto, ver preço. Aí você começa a vender mais. Mas tem uma série de fatores. Não foca só num fator. E justamente a mentoria é para isso, para a gente mostrar o que funciona, o que está funcionando hoje na empresa. Então, na Serilo Cabos, hoje a gente está com uma média de 350 pedidos mês, mais ou menos. A gente tem um salto de dois anos e meio para cá, de 80 para 350, apenas fazendo alguns ajustes. Então, melhorando as técnicas de SEO, melhorando o nosso layout, melhorando foto. Isso faz uma total diferença também dentro do negócio. Descrição. Então, o pessoal vê a descrição de uma forma mais fácil, uma linguagem mais povão mesmo, né? A gente tem que falar é o povo. O povo está lá e não quer uma linguagem técnica. Quer entender o que o produto faz. Então, tudo isso faz total diferença na hora de vender. A gente percebe que as pessoas têm muita dúvida, no começo até, quando está abrindo um varejo, sobre fluxo de caixa. Como você conseguir manter o seu caixa azul, né? E não falir em três meses, que é a média que as pessoas costumam chegar. O que você acha sobre isso? Quais são as dicas que você pode dar para ter um fluxo de caixa organizado? O fluxo de caixa depende muito do meio de pagamento que você está usando. Então, a grande maioria dos varejistas trabalham com antecipação de recebíveis. A gente, na Serilo Cabos, hoje não trabalha dessa forma. A gente já tem uma grana guardada, justamente para não ter esse problema de antecipar os valores. Mas o fluxo de caixa é muito importante para quando você tiver que fazer o seu pagamento. Então, o seu fornecedor, ele vai lá, ele compra, você compra o produto do seu fornecedor e você tem que pagar daqui a 30 dias. Então, vai depender muito da negociação que você tem. Então, além de você ter que fazer essa negociação, você precisa saber em quantas vezes você está vendendo. Não adianta você vender em 12 vezes, porque você vai ter só esse recebimento daqui a 12 vezes, se você não fizer antecipação do seu caixa. Então, para ter um fluxo de caixa saudável, você tem que comprar bem, com prazo legal de pagamento e tentar vender não em tantas vezes. Tenta vender em menos vezes para você ter um recebimento mais fácil, para não precisar antecipar isso e não ter um percentual muito alto para você pagar dessa antecipação. Maurício, muito obrigada pelas dicas. Obrigada. 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 Obrigada.